Olá, bem-vindos a mais um vídeo respondendo às vossas perguntas. E o respondendo às vossas perguntas de hoje foi muito interessante para mim, porque eu pude finalmente chegar, primeiro porque me fizeram mais perguntas destas, e depois porque eu pude chegar às perguntas que têm a ver com uma outra coisa que eu faço, e que posso agora falar mais sobre isso. Então, este respondendo às vossas perguntas vai abordar, essencialmente, duas áreas que se relacionam, que é território, edificado, edifícios, propriedades, segurança e património, património edificado. E vamos começar pelo tema que é mais frequente nas vossas perguntas, que têm a ver com perramotos e, portanto, segurança. Eu até pensei, se eu faria, posso vir a fazer, se quiser desenvolver mais. Ai, vou tirar os óculos porque tenho aqui muitos reflexos, se quiser não. Eu até pensei, se eu faria a parte dos terramotos como um dos vídeos da série do Japão em Segurança. É possível que eu venha a fazer? Não sei. Digam nos comentários aquilo que vocês querem. Se acham que eu devo fazer um dos vídeos da série do Japão em Segurança sobre terramotos. Porquê? Porque perguntam muitas vezes coisas como No Japão os terramotos são muito frequentes? Ou são muito fortes? Ou como é que nós nos devemos preparar? Ou o que é que devemos fazer? Ou como é que devemos evitar o pior? Coisas desse género. Então, quero-vos falar, em geral, coisas práticas para vocês estarem avisados do que é que é a realidade do Japão. Realmente, o Japão é um conjunto de ilhas. O Japão é um território constituído através da atividade vulcânica. Portanto, o Japão está sob placas que se movimentam e isso é que provoca os terramotos. Basicamente é isso. E eles, sim, eles são muito frequentes. Não quer dizer que sejam todos muito graves. Mas há alguns terramotos ao longo da história do Japão que foram graves, que tiveram consequências muito nefastas e que transformaram mesmo muito a história do Japão. Mas o que é que eu acho que vocês devem saber, de bom de vista, prático, para além deste background? No Japão existem, ou são aplicáveis, várias escalas para medir os terramotos. A escala que se utiliza mais no mundo ocidental é a escala de Richter. Ela não é a escala que se utiliza mais no Japão. No Japão utiliza-se mais uma escala que se chama Shindo. A diferença entre o Richter e o Shindo é que o Richter mete a intensidade do terramoto no seu epicentro e a escala Shindo, ou outras variações desta escala que se utiliza mais no Japão, mede a sensação de intensidade do terramoto. Portanto, como é sentido pelas pessoas em cada um dos sítios. Então não está focada no epicentro. É tipo, para este sítio sentir-se assim, para aquele sítio sentir-se assim. Que eu acho que é muito mais fácil de gerir. E é muito mais fácil de perceber quais foram os danos e os estragos. Então essa é a diferença. Quando vocês virem, o número de uma escala não é necessariamente a de Richter. E depois outra coisa importante saber é que o que é que são as escalas, não é? É nesta escala do Shindo. Quantos níveis é que ela tem? Por acaso tem de 1 a 7. Acho que a Richter também tem de 1 a 7. Não sei, não conheço muito bem. As outras conhecem a japonesa. A Shindo tem de 1 a 7. E o que é que são cada um dos níveis? Portanto, vocês têm de reconhecer, quando virem, depois nos alertas, já vou falar dos alertas, o que é que isso quer dizer? Aquele número, o que é que eu quero dizer? Normalmente nas escalas, Shindo, se os primeiros números não querem dizer nada. Vocês nem sentem. Basicamente, só assim, a partir do 4, é que vocês sentem onde quer que estejam. Sentem que está a haver um terramado. Depois, para vos dar uma ideia do que é que são as escalas. Por exemplo, as escalas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os níveis 5 e 6, normalmente, são subdivididos. Por exemplo, o nível 5 baixo, significa que é preciso prever a queda de objetos que estão nas prateleiras, evitar magoar se estiver a andar na rua, parar de conduzir, parar de manobrar máquinas ou ferramentas, porque podem-se magoar a vocês ou estragar alguma coisa. O nível 5 alto, para além do que já foi dito antes, significa também que é preciso ter em conta que as estruturas habitacionais mais velhas podem ficar com as portas e com as janelas empenadas e, portanto, ser difícil de abrir ou de fechar. Isso significa que algumas pessoas vão ficar presas. Por exemplo, é uma coisa que têm que depois saber. O nível 6 baixo, significa que os vidros partem, devem afastar-se das janelas, devem sentar-se ou deitar-se num local seguro. Não convém estarem de pé porque vão cair, porque não vão ter capacidade de se equilibrar. Devem estar longe de qualquer móvel, muro ou estruturas instáveis. O nível 6 alto, para além de tudo isto, devem procurar abrigo próprio para terremoto, com urgência, levando o vosso kit de emergência convosco. Devem desligar gás e luz antes de sair de casa, se é que já não o fizeram antes. E podem ter que se apoiar em muros ou rastejar para se deslocar. Vai ser muito difícil manterem-se a andar de uma maneira normal. No nível 7, é completamente impossível as pessoas mexerem-se. Portanto, só tem que se tentar abrigar onde já estão. E há objetos projetados em múltiplas direções, com força e com velocidade também. Portanto, é extremamente grave. Para vocês perceberem os níveis. Falei aqui de kit de sobrevivência e falei aqui de alertas. Os alertas vão-nos dizer o nível do terremoto previsto para acontecer nos próximos minutos. O que é que são os alertas? Existe um sistema de alertas japonês do governo do Japão. E existem várias apps de alertas que vocês podem descarregar para os telemóveis. E devem ver que essas apps estão ligadas ao Sistema Nacional de Alertas de Emergência, que é o G-Alert. G-Alert é o Sistema Nacional das Instituições do Governo Japonês. E depois podem descarregar uma ou várias destas apps de alerta. Tentem descarregar uma na vossa língua nativa, se é a língua portuguesa ou inglês. Há mais apps em inglês, por exemplo. Se as apps em japonês vocês não entendem, existem muitas opções de muitas línguas destas apps de segurança. E vocês devem sempre ter os dados de um modo que sejam guardados no vosso telemóvel, de uma maneira que não implica que tenham que ter acesso à internet para acederem à última atualização. Ou seja, que a apps esteja a tirar as informações, por exemplo, a listagem dos abrigos mais próximos do sítio onde vocês se encontram naquele momento, através da georreferenciação do GPS, e que vos vá fazendo o update desses dados e que os guarde para eles estarem disponíveis mesmo offline. Portanto, à medida que vocês se deslocam, o vosso telemóvel tem um GPS incorporado, vocês ativam essa modalidade. Claro que acessa dados privados, não é? Acessa onde é que vocês estão a cada momento. E vocês autorizam a app a ir descarregar as informações acerca dos abrigos mais próximos, dos números de telefone de emergência, etc. E isso fica guardado mesmo offline. Porque quando há um terremoto, se ele for muito grave, vocês podem perder o acesso ao Wi-Fi. Mesmo que tenham um router portátil ou outra coisa, isso pode acontecer. Se perderem o acesso ao Wi-Fi, mesmo assim, existe uma rede Wi-Fi de emergência no Japão. Se eu me lembro, é cinco zeros. Não quero enganar, tenho aqui nos meus apontamentos. É cinco zeros e depois é... Japão? Sim. Cinco zeros, zero, 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 zero. Japão. É a Wi-Fi de emergência. Sempre que há tsunamis... Por exemplo, eu usei esta Wi-Fi quando estava no meio do furacão. Sempre que há tsunamis, sempre que há furacões, sempre que há terremotos, esta Wi-Fi de emergência fornecida pelo governo está disponível. Se por algum motivo vocês não conseguirem aceder à cinco zeros de Japão, para terem acesso direto, devem ter também a informação básica, pelo menos básica, do sítio onde estão e onde é que são as instituições de segurança, como a polícia ou assim, que vocês podem deslocar. Assim, uma side note. Não me levei a mal, mas a minha experiência pessoal e direta é que a embaixada do nosso país não ajuda nada a existir a acontecer. Tipo, 2011. Pronto. Fiquei aqui. Não interessa por nada saber a embaixada. Não faz diferença nenhuma, não ajuda nada. Sobre mais, sobre terremotos. As operadoras telefónicas do Japão, quando vocês têm um SIM card que, por exemplo, alugaram lá no Japão para estar a usar durante a vossa estadia, ou se vocês utilizarem simplesmente televisão e ligarem a televisão, têm sistemas de alertas. Têm assim um apito característico que interrompe os programas e dá o aviso de que o terremoto está previsto acontecer nos próximos minutos. Qual será a intensidade prevista naquele sítio e o que é que vocês devem fazer a seguir. Se vocês estiverem acompanhados de alguém, sigam aquilo que vos dizem para fazer. O que é que é mais importante? Pronto. Para as pessoas que ficam no Japão mais tempo e não é só turismo, devem adquirir um rádio, a pilhas, devem ter pilhas, devem ter um kit de sobrevivência. Isto era outra coisa que eu falei e tenho que aprofundar. O kit de sobrevivência, eu já falei um bocadinho do que é que é o kit de sobrevivência no vídeo sobre o que fazer em casos de tufão. Exato, foi o vídeo do tufão, portanto vejam aqui em cima, que está aqui a descrição do vídeo do tufão, da série de vídeos Japão em Segurança. Já agora há uma série, vejam a série toda, porque é toda sobre o Japão em Segurança, de múltiplos tópicos diferentes. E vocês devem ter um kit de segurança, se estiverem no Japão de uma maneira um bocadinho mais prolongada. Por exemplo, um estudante de intercâmbio ou estão-me lá para estar lá, sei lá, três meses, o tempo inteiro, que o vosso visto genérico vos permite. Portanto, vocês devem ter o kit de segurança, devem tê-lo sempre atualizado e devem ter, entre outras coisas, o rádio, as pilhas e conhecerem as frequências de rádios que, neste caso, se não forem fluentes em japonês, que falam inglês, ou que falam espanhol, ou que falam português, porque elas existem no Japão, em vários sítios diferentes, ou rádios locais. Portanto, conheçam a frequência delas e tenham-nas sintonizada para ouvirem os avisos das emergências. Não se fiem que vai haver internet ou linha telefónica, mesmo landline, mesmo telefones fixos. Não se fiem que isto vai acontecer, porque, por exemplo, em 2011 não houve, durante cinco horas. Portanto, isso já fez uma grande diferença. Portanto, em relação aos terremotos, eu acho que é isto. Cada vez há mais apps, cada vez, faça uma breve pesquisa, cada vez, é mesmo quase todos os dias há mais apps. O que interessa é que elas estejam ligadas à Instituição Governamental de Avisos de Emergência do Japão. Portanto, que as informações venham de lá, porque isso significa que tens as melhores e mais rapidamente disponíveis. Segundo tópico de respondendo às vossas perguntas. E aqui nós entramos mais no ordenamento do território e propriedades. E um tema que me interessa, não só neste vídeo, abordar, mas abordar mais para a frente. Que é, muita gente me perguntou, porque saiu aqui umas notícias há uns tempos, sobre se é verdade que no Japão há casas vazias que as pessoas podem ocupar. Algumas das perguntas eram no sentido, tipo, dos ocupas. Podemos ocupar, tipo, entrar por ali e começar a viver. Não, mas já explico. E se era verdade que havia certas zonas onde as casas estavam disponíveis a custo de zero, ou eram dadas, ou eram muito, muito, muito baratas, e as pessoas podiam ir lá viver. Há muitas maneiras diferentes para responder a esta pergunta, porque ela integra muitos temas diferentes. Mas eu vou dizer, há essencialmente aqui três situações. Uma é a situação das casas que estão desabitadas, desocupadas, ou devolutas, ou a cair de podre. Outra são as casas que são habitacionalmente válidas, têm condições para habitar, e estão, por exemplo, em zonas rurais. E a outra são, tipicamente, apartamentos em zonas urbanas. O que é que se passa aqui nesta situação? Quando são casas rurais, normalmente de arquitetura tradicional, que estão desocupadas há muito tempo, não estão absolutamente perfeitas, mas, tecnicamente, podem-se habitar ainda, tipo, tem telhado e paredes, e elas são, ou estão à venda muito baratas, ou estão em regime de aluguer muito barato. Porquê? Porquê é que isso acontece? Normalmente são em zonas despovoadas, em zonas que têm sofrido, ultimamente, uma debandada de população. Os municípios têm muita dificuldade em fixar a população, pode haver, por exemplo, menos empregos disponíveis, têm uma população mais envelhecida, e, como medida de cativar pessoas em idade de trabalhar, de constituir família e de popular aquela área do Japão, são criados incentivos. Podem-se incluir incentivos, por exemplo, de acesso à creche a um preço muito baixo, e também incentivos de alugar casas que, tecnicamente, a propriedade delas é da Câmara Municipal ou da Prefeitura, que é tipo o Governo Local, está acima do equivalente às nossas Câmaras Municipais. Então, a propriedade é de um organismo público, digamos assim, e ele arrenda-vos a baixo custo. É um processo de candidatura. Isto, normalmente, em quase todas as prefeituras ou municipalidades, é um regime de candidatura para favorecer coisas como, por exemplo, jovens famílias. Se vocês têm menos de 30 anos e já têm, pelo menos, dois filhos, ou se vocês são um profissional liberal que está a sair de uma cidade grande e, por causa de estar em teletrabalho, pode fazê-lo em qualquer parte do país e decide, por uns meses, alugar uma casa de campo, e eles depois querem cativar-vos para vocês continuarem a viver lá e, de preferência, ficarem. Portanto, há muitos regimes de incentivos diferentes. E esses concursos estão abertos à população e, de facto, as rendas que as pessoas pagam nesse caso são muito, muito baixas, são quase só simbólicas. São os impostos sobre a propriedade, sobre a terra, etc. Pode envolver ou não períodos de estadia mínimos e pode envolver ou não certas obrigações em relação à manutenção da casa. Depois, há uma outra situação que é um passo à frente disto, que é casas que estão mesmo, mesmo muito mal, em risco de ruir ou de cair, ou estão a tornar uma determinada área muito desagradável porque só há casas velhas e praticamente dão-nas. É mesmo que só pagam os impostos e a transferência da propriedade e fica para vocês, mas têm obrigatoriamente que as restaurar. Isso é o que têm que fazer a troco de ficarem donos daquela casa, por exemplo, em vários regimes. São donos a 100% ou a 50% em conjunto com o município, ou qualquer coisa assim. Portanto, existem esses sistemas em que têm contrapartidas. Vocês têm que fazer um processo de conservação e restauro do edificado. E esse é extremamente oneroso, porque é muito, muito caro restaurar uma casa tradicional japonesa ainda por cima num sítio onde tudo tem que se levar de caminhão para lá, não há recursos humanos para a construção, têm que subcontratar empresas de outro sítio, etc. Portanto, fica muito, muito caro. Pode ser uma solução para quem queira ficar a longo prazo ou para quem queira, por exemplo, fazer um investimento. Conheço pessoas que estão a fazer isso no Japão e estão a fazer um investimento para transformar aquilo num alojamento a nível comercial, para depois receber pessoas em estadia, em workshops, em atividades, em residências artísticas. Portanto, se for numa perspectiva de investir para dar rendimento a seguir ou para instalar um projeto, mais do que simplesmente para vocês morarem lá, ou vossa família morar lá, pode ser interessante, mas normalmente quando é dado, não é de género, é dado em perfeitas condições, pronto a habitar, chave na mão. Não é assim, está bem? Não há almoços grátis. Outra situação ainda são dos apartamentos, aí mais tipicamente apartamentos, embora possa haver também casas unifamiliares, que, por exemplo, têm condições em que elas não podem entrar no mercado de arrendamento, por exemplo, porque as vistorias do gás e da luz não estão atualizadas, porque a construção do edifício daquela casa não está segundo a legislação, por exemplo, da resistência aos terremotos. Então, essas casas não podem entrar no mercado de arrendamento como estão. O mais típico é por causa das licenças de salubridade ou ter tido uma infestação, mesmo que ela já tenha sido resolvida, mas ainda não se fez uma outra inspeção. E então, existe uma maneira de contornar isto tudo, que é pôr lá um inquilino a morar pelo meio e depois fica provado, por default, que ela é habitável, porque teve lá um inquilino pelo meio. É assim, é uma redundância da legislação. E há sítios também em que acontece que é obrigatório declarar-se ali naquela habitação, naquele apartamento, se houve, por exemplo, um assassinato ou um suicídio. E isto é o que passa mais nas notícias, porque as notícias gostam de falar de coisas estranhíssimas do Japão, como se fosse outro planeta, que é aquela tendência do Weird Japan, que eu sou muito crítica, que eu acho que as coisas devem se explicar, elas têm uma razão. Mas sim, às vezes acontecem essas coisas nas casas e depois elas são menos apetecíveis. As pessoas não querem alugar ou comprar uma casa onde isso aconteceu. E como é obrigatório o disclosure, o falar disso, a quem se está a candidatar a ir para lá viver, arrendando ou comprando, o que as empresas que têm essas casas a seu cuidado fazem é baixar muito o nível da venda ou do aluguer para as pessoas, tipicamente estrangeiros que não ligam muito a isso, ficarem lá, mesmo que seja durante um período limitado de tempo. Às vezes dizem assim, renda este valor, um valor baixíssimo, mas só durante um período de seis meses. Porque o que eles querem é ter lá o inquilino. Porque depois de ter tido o contrato do inquilino, eles já não têm que dizer ao próximo inquilino que naquela casa aconteceu um assassinato ou que naquela casa aconteceu um suicídio. Porque isso só é obrigatório de revelar ao inquilino que vem imediatamente a seguir disso ter acontecido. Estão a perceber? Então eles eliminam essa etapa, clean slate, e a seguir já podem arrendar pelo valor alto que eles querem durante uns e quantos anos. Pronto. Então é uma estratégia para o mercado imobiliário continuar a mexer. Então essa é a situação das casas. E isto leva-nos a falar de porquê que no Japão existem estas casas abandonadas? Porquê que no Japão existem casas, sejam elas em apartamentos em cidades, ou casas em zonas suburbanas, ou casas grandes no meio do campo, em zonas rurais, que estão a cair de podra? Porquê? Está bem que a população está a diminuir, isso é mais ou menos uma coisa que toda a gente sabe. Mas porquê? Porquê que existem casas habitáveis, em Midaquevelhas, abandonadas? Pronto. A razão disso, são muitas razões, mas uma das razões disso é porque as casas no Japão normalmente têm um tempo de vida, têm uma validade, digamos assim, e a validade delas é normalmente 30 anos. Isso tem a ver com as licenças da construção. Quando se constrói uma casa, ela já tem uma validade quando é construída. Enquanto que no Ocidente constrói-se uma casa com cimento, com pedra, com tijolo, com não sei o que, vocês têm castelos na Escócia feitos no século XII, que depois foram remodelados e são habitados, e tem gente lá dentro a morar, no século XII, no Japão as casas com 30 anos já não podem ser habitadas. Também existem questões, por exemplo, acerca dos regulamentos sobre a segurança, dos regulamentos sobre a salubridade, dos regulamentos sobre o risco de incêndio, sobre a resistência a terremoto, claro, sobre a reciclagem dos materiais que são aplicados, portanto, o disposal, como é que se desmantela a habitação e como é que se encaminham cada um dos materiais para o seu ciclo de ser processado, pode ser ser incinerado, mas também pode ser ser reciclado, portanto, cada um dos materiais, quando as casas são desmontadas, elas não são só desmontadas, explodiu, não é isso, elas são desmanteladas e cada um dos materiais tem que fazer o seu círculo ou o seu circuito. Isso significa que, tendo um prazo de validade, os prédios ou as habitações, e tendo que no final desse prazo de validade ser desmantelada, o desmantelamento é muito oneroso, é muito caro. Então, o que acontece no Japão é, se houver um terreno, tipicamente numa povoação de natureza mais rural, não grande centro urbano, mega século como Tóquio, se houver um terreno com uma casa em cima e a casa tiver 40 anos, a casa já não pode ser habitada em condições, já não a podem vender, porque não podem fazer o contrato quando já inspirou a validade da casa e ela já não passa nas inspeções. Não podem fazer um contrato de venda nem de arrendamento, não podem doar, não podem fazer nada. A pessoa que já lá estava já não está lá. Aquela casa está a apodrecer, está velha, está vazia, mas demolí-la é muito caro. Desmantelá-la é muito caro. Então, mesmo quem tecnicamente tem a responsabilidade de cuidar dela, como por exemplo, herdeiros, também não pode mudar os registros, porque não pode provar que aquela é uma casa habitável, e não tem o imenso dinheiro que é preciso para investir só no desmantelamento e na demolição. E outra razão é que aquele terreno, com uma casa em cima, mesmo que seja velha a cair de podre, paga menos impostos. E aquele terreno, sem uma casa em cima, é um terreno apto para construção. O seu valor potencial é muito mais alto e, portanto, ele paga mais impostos. Não paga só mais impostos quando é vendido, ele paga mais impostos a partir do momento, e depois anualmente, a partir do momento que a casa que está em cima dele é desmantelada. Então, o que é que as pessoas fazem? Deixam lá estar as casas. E as casas vão envelhecendo e apodrecendo, e há zonas que são mesmo muito tristes, muito deprimentes, e é por isso que as câmaras municipais e as prefeituras intervêm nestas zonas e criam estes campanhas, estes programas a ver se levam para lá a gente, é porque são zonas que começam a ficar um bocado tristes, um bocado com uma má vaiva ou uma má fama, que parece que só têm umas casas fantasmagóricas abandonadas. Então, eles tentam salvar essas zonas e reabilitar essas zonas. Portanto, imaginem, esta coisa dos prazos de validade das casas, existe um período que foi nos anos 60 e um bocado dos 70, que foi um período de intensíssima construção imobiliária no pós-guerra no Japão, primeiro porque as empresas de construção estavam a bombar, depois porque era necessário, porque a população, a demografia explodiu e depois porque estava-se a formar a classe média, porque o tecido industrial do Japão estava a desenvolver, se havia mais dinheiro a circular e as pessoas começaram a ter bens materiais e começaram a ter excedentes dos seus rendimentos e a investirem-nos em habitação e a comprar casa própria. Então, o que aconteceu foi que houve uma grande campanha de construção em todo o país, existem cidades inteiras e grandes bairros de grandes cidades. Lembro-me de um que é famoso, por exemplo, que é nos Arrabaltos de Kobe e que é muito engraçado, se calhar vou fazer um vídeo sobre isso, digam-me nos comentários se vocês querem, porque gostaria da arquitetura é uma coisa que me interessa muito. É um bairro em que todas as casas são pré-fabricadas e depois foram todas montadas em conjunto, num espaço de 5 anos montou-se uma cidade inteira e são com umas cores muito garridas e com uns formatos muito coloridos e bombásticos, muito 60s, in your face. E agora fazem-se, agora já há muitos anos, fazem-se visitas a essa zona de Kobe, mas muitas dessas casas têm de facto de ser adquiridas por organizações não-governmentais ou as câmaras municipais ou assim, para serem mantidas como património, depois de conseguirem classificá-las como tal, porque senão elas são desmanteladas porque já não são habitáveis. Então, o que é que aconteceu? Para além dessa, que é muito particular, que se fala muito no circuito artístico, mas, de uma maneira geral, no Japão todo, construiu-se muito nos anos 60, início de 70 e todas essas casas perderam a validade nos anos 90. O que é que aconteceu? Não era possível as pessoas pagarem o desmantelamento das casas ou a sua reconstrução, usarem as licenças, tirarem aquela toda e fazerem uma nova igual à que era a primeira, mas é uma nova, não é um restauro, é desmantelar uma e fazer outra igual ali. Portanto, as pessoas não tinham dinheiro para investir isso porque em 90 a economia do Japão, em 89 aliás, mas pronto, mas em 90 a economia do Japão começou a cair a pique e foi o início de uma enorme, enorme crise económica. Uma crise económica que fazia com que na última das preocupações das pessoas era isso, as pessoas não tinham excedente de nenhum económico para fazer isso. Então, essa leva dessas casas todas dos anos 60 que nos anos 90 deveriam ter sido desmanteladas e substituídas por outras casas naqueles mesmos sítios, não foram deixadas ao abandono. E, entretanto, já passaram mais 20 anos de 90 a 2000, 2000 a 2010, 2010 a 2020, aliás, passaram 30 anos. Portanto, mesmo aquelas casas que foram construídas de uma maneira que lhes foi dada uma certificação à partida de 30 anos mais extensível, porque algumas tinham essa característica e podiam ser extensíveis até outros 20 ou até outros 30, mesmo essas já não estão habitáveis, mesmo essas já estão a cair para outra. Então, estão a ver, há um grave problema acerca do edificado no Japão dessa altura que foi construído com características de habitação contemporânea, que, portanto, não foi construída à partida num modelo estilo ryokan, num modelo tradicional japonês. Foi construído para ser uma casa habitável moderna nos anos 60. Essas não duraram e essas não só não duraram como estão lá a apodrecer. As mais antigas, as mais antigas do estilo tradicional japonês, algumas delas foram, por exemplo, compradas por municípios, restauradas, transformadas em cafés de charme, em airs BNBs, etc. Mas, mesmo assim, ainda aparecem muitas em zonas rurais muito, muito delapidadas a serem dadas pelos municípios para quem possa pagar a reconstrução porque os próprios municípios não podem pagar a reconstrução. Eu conheço um, eu tenho um amigo meu, que, aliás, está neste canal. É o Remokon. Podem ver o vídeo que eu vou pôr aqui em cima. Que se meteu numa aventura do Caraças. O Remokon comprou uma dessas casas tradicionais japonesas devolutas perto do centro de Hirado. Hirado já é... Já não é bem um centro, mas pronto. Mas ele comprou uma dessas e anda a restaurar lá para aí há uns 10 anos. Mas é uma aventura e ele vai tornar aquilo o que ele quer. Espero que sim. Força Remokon. A gente apoia-te. Depois leva lá pessoas e ficamos lá todos. Aquilo é lindo. É lindo, é lindo, é lindo. É à beira do mar e parece um rioca antigo. É espetacular. Enfim, sobre o tema das casas, já está. Não, não está. Falta o terceiro grande tema e último grande tema deste vídeo. Tenham paciência. Isso é o mesmo bocadinho, mas eu prometo que vale a pena. Este é o tema sobre se os estrangeiros podem comprar casa no Japão, comprar terreno no Japão e se também muitas vezes há uma confusão acerca de ah, mas se eles são nipodescendentes, se eles são descendentes japoneses, se calhar têm vantagens nisto ou não. E também outro tipo de perguntas desta área é ah, mas é muito difícil ir viver no Japão e trabalhar no Japão e ter autorização de residência mas se eu puder comprar uma casa ou se eu tiver um contrato de arrendamento eu posso provar que tenho onde morar e portanto eu posso lá ficar. Também vi muito nesta recebi muitos comentários e vi muitos comentários acerca deste tipo de coisas. Então pensei ui, isto precisa de esclarecimento que as pessoas apanharam aqui um comboio que tem uma locomotiva meio equivocada. Então o que é que se passa? Primeiro, esclarecendo vocês não têm autorização de residência no Japão por provarem que têm onde morar. Isso é um mito é errado. Mesmo se vocês provarem que têm onde morar no Japão mesmo que se vocês tiverem um contrato de arrendamento em vosso nome mesmo que vocês tiverem um título de propriedade em vosso nome forem proprietários de imobiliário isso não vos dá autorização de residência no Japão e as pessoas pensam mas como é que é possível? Eu compro uma casa no Japão e não posso morar na minha casa? Sim! A vossa residência no Japão depende de outros fatores que não o facto de serem arrendatários com contrato ou proprietários com título de propriedade. A vossa residência no Japão depende do vosso estatuto de visa ou seja de visto e depende da imigração das autoridades do Japão a utilizarem a vossa permanência ou não. Se vocês ficarem no Japão com mil legais só porque têm onde estar quando vocês forem deportados porque vocês vão ser descobertos e vão ser deportados vocês não podem voltar ao Japão pelo menos durante um certo período tipicamente cinco anos e portanto vocês ficam impedidos de ir ao Japão com as despesas acrescidas que depois têm essas coisas todas para manter lá então não joguem esse jogo não vale a pena. Dito isto o que é que eu queria enfatizar é que sim é possível comprar ser proprietário de terrenos e de apartamentos e de casas no Japão e todas estas situações são diferentes entre si e é muito complicado falar só num vídeo que ainda por cima tem outros temas mas eu vou pelo menos começar e depois se vocês quiserem saber mais sobre isto perguntem. Então vocês tecnicamente podem o Japão tem uma tem um enquadramento acerca da propriedade do seu solo e do seu imobiliário e até do seu leasing ou seja pessoas que compram um apartamento e portanto não são proprietários da terra que está debaixo do seu apartamento na totalidade mas são co-proprietários em conjunto com todas as outras pessoas do edifício daquela parte do solo ou então às vezes não são às vezes é uma às vezes é um um apartamento grande ou um complexo habitacional que pertence a uma empresa e por exemplo vocês compram um apartamento compram o usufruto do apartamento mas não o edificado geral onde o apartamento está dentro nem o sol que está embaixo e esse é o mais barato portanto quando virem apartamentos muito baratos para comprar no Japão geralmente vocês não são tecnicamente proprietários do edifício nem de uma parte do solo debaixo do edifício então vou explicar vocês no Japão podem arranjar um broker portanto um representante legal para tudo o que tem a ver com comprar vender imobiliário e esse broker também vos vai subcontratar outros serviços como solicitadores advogados tradutores inscritos em listas oficiais para serem tradutores dos vossos documentos vice-versa de ambas as partes do comprador e do vendedor e de vocês para o serviço do Estado portanto há muitos serviços que vocês têm que subcontratar e o vosso mediador e o vosso broker vão ajudar-vos a isso vocês têm que pagar estas pessoas que estão devidamente licenciadas no Japão para executarem estas tarefas e serem mediadores entre os estrangeiros que querem investir no imobiliário ou nos terrenos que estão no Japão não podem fazê-lo sozinhos e não podem fazer com representantes do vosso próprio país de origem ou se quiserem fazê-lo os vossos representantes do vosso país de origem têm que subcontratar têm que pagar um broker no Japão e as várias autoridades do Japão da zona onde vocês querem investir é que vai dizer quais vão ser os brokers que vocês podem utilizar legalmente depois isto faz com que no final a vossa fatura final para estrangeiros normalmente em investimentos de compra normalmente a coisa fica entre 15% a 20% mais cara do que se forem japoneses se vocês tiverem o estatuto de residente permanente no Japão que não é nacionalidade são coisas diferentes portanto vocês estão no Japão uma série de anos passaram-me vários vistos diferentes e agora têm o visto de residente permanente se esse é o caso vocês já sabem tudo o que eu estou a dizer neste vídeo mas está bem nesse caso vocês têm algumas vantagens em negociar diretamente condições como créditos de habitação redigir documentos etc mas é exceto se vocês forem residente permanente de resto vocês têm que ter um broker no Japão a outra coisa que vocês têm que saber é que quando vocês compram como eu já disse antes uma casa ou um apartamento ele vai ter este prazo de validade e depois vai ter uma extensão possível do prazo de validade da licença de habitação digamos assim portanto se vocês tiverem uma construção que vos dá uma licença de habitação durante 30 anos extensível por mais 20 logo definida a partir da que sim ou uma licença ou uma outra habitação um outro prédio ou um outro apartamento que vos dá uma licença de habitação só por 30 anos não extensível o que é que significa isto a que tem extensível vai ser mais cara do que a outra portanto é preciso ver estas coisas se vocês comprarem um terreno terreno mesmo quer ele tenha em cima desse terreno uma casa ou não aí vocês são proprietários completos do próprio terreno enquanto que se comprarem um apartamento não são proprietários do solo que está debaixo daquele prédio isso é outra coisa a ter em conta como já falei aqui não se esqueçam de tudo o que tem a ver com documentação vai ter que ser traduzida nenhum dos vossos documentos tipo certificados de bilhete de identidade certidão de nascimento de casamento tudo 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 tem que passar por um dos tradutores que for designado pelo Estado autorizado através da sua licença profissional da sua cédula profissional e que o vosso broker vos vai indicar o Banco do Japão normalmente ou todas as instituições bancárias que obedecem ao Banco do Japão que estão no Japão normalmente não fornecem crédito bancário a estrangeiros há poucas poucas exceções algumas exceções são por exemplo ser cônjuro ser casado legalmente com um cidadão que é japonês outra é ser estrangeiro mas ter estatuto de residência permanente no Japão mas normalmente não dão crédito no Japão portanto é comprar dinheiro na mão ou pedirem crédito no vosso país terem o dinheiro e chegarem lá e comprar portanto acesso a crédito ou hipotecas não mas mesmo sem terem acesso a crédito sem ser uma questão o Banco do Japão pode exigir de vocês dados bancários no vosso país de origem porque eles têm que assegurar que vocês têm liquidez para pagar os impostos que são imputados àquela propriedade regularmente portanto eles não vos deixam tecnicamente comprar se vocês não puderem provar que conseguem pagar os impostos é extremamente zeloso mas isso existe por um motivo portanto devem verificar também se não têm hipotecas pendentes ou seja se ao comprar a propriedade vocês não estão também a adquirir a responsabilidade da liquidação das hipotecas que estão feitas àquela propriedade isso é comprar um problema isso é uma coisa que tentam impingir estrangeiros que estão a investir no Japão e que não sabem como é que a coisa funciona tem que verificar se têm hipotecas ou se têm contratos em vigor que sejam contratos de manutenção contratos de despesas fixas de limpeza empresas de limpeza por exemplo porque às vezes o cancelamento dos contratos que estão em vigor implicam penalizações porque estão a cortar o contrato antes da sua data limite também têm que ver isso e por fim comparar preços vou-vos só dar um exemplo para finalizar um exemplo que eu encontrei que é lindo que é 2 metros quadrados 2 metros quadrados de um apartamento em boas condições de habitabilidade na zona ocidental dos subúrbios de Tóquio custa em média 1 milhão e 800 mil ienes quase 2 1 milhão e 800 mil ienes quase 2 milhões uma casa inteira em terreno próprio não é leasing é vocês têm o terreno todo é vosso e a casa que está em cima dele também sendo que é uma casa que não é nova mas que tem condições prontas a habitar de construção tradicional japonesa exige alguma manutenção exige obras recorrentes é verdade é uma casa que é cara a manter mas é uma construção tradicional japonesa tatami madeira soji etc telhado de telhas não telhado de couro calma não é tão não é tão rural assim na zona de Hokkaido Hokkaido é enorme não é dizer zona de Hokkaido Hokkaido é gigantesco mas isto é o que está nas tabelas dos preços só diz Hokkaido não diz onde calculo que não seja perto de nenhuma cidade grande a casa inteira com 4 ou 5 quartos sendo que cada um destes quartos vai ser muito maior do que qualquer quarto então custa o mesmo que eu disse antes 1.800.000 jans portanto isto é ok este é um exemplo extremo eu comprei o mais caro ou um dos mais caros com um dos mais baratos é um exemplo extremo mas é para vos dar a ideia do qual estes exemplos extremos são reais existem e têm sido uma das maneiras portanto ver onde é que está as oportunidades de investimento claro é uma das maneiras das pessoas investirem no setor do imobiliário e dos terrenos do Japão e o facto do Japão ser extremamente liberal na sua venda de terrenos e propriedades faz com que haja um mercado mercado de especulação imobiliária e de especulação de preços do solo no Japão com investidores estrangeiros e é uma coisa que ao longo dos últimos anos tem-se acentuado mais acho que não há representatividade estatística de investidores portugueses mas há outros por exemplo do Médio Oriente que sim que fazem broke fazem flutuação de especulação imobiliária no Japão porque de facto é um mercado aberto ou um investimento global não só dos próprios japoneses que pronto tem algumas implicações sociais que depois podemos discutir no outro vídeo se vocês quiserem se quiserem mais vídeos sobre este tema imobiliário propriedades terras preços das coisas como aceder a certos serviços e benefícios que às vezes as pessoas pensam que são só para os japoneses mas não são vocês podem comprar casa no Japão se vocês não tiverem mesmo no limite se vocês não tiverem nenhuma outra ligação profissional ao Japão e só pudessem ir como turistas vocês podiam tecnicamente ir duas vezes por ano com o visto de turista portanto três meses uma vez e três meses a outra e passar lá seis meses e terem lá a vossa casinha em Hokkaido que é das baratas ou noutra zona rural que é das baratas não sei sonhem pode ser que sim pode ser que seja uma coisa para a vossa vida e levem e eu fico lá o resto de tempo uma grande beijoca para todos vejam mais vídeos do canal subscrevam se puderem escrevam comentários que isso é o mais importante de tudo para eu saber quem é que está do lado de lá e até o próximo vídeo Tchau